Música Boa noite internautas e amigos da Xtreme RPG Eu sou o JJ e hoje eu tenho o prazer de trazer um combate mágico Você queria, você pediu, você jogador da Xtreme E a gente achou o adversário em altura do mago mais odiado Não, do bruxo de elfin mais odiado de Xair Então tem um que não queria tirar a lasquinha dele Tão brincando né Boa noite Gabriel, tudo bem? Boa noite, mas é verdade, todo mundo quer matar o que menos mesmo Gabriel, me explica uma coisa A build de um bruxo de magia, ela se compara ao mago? Ela é mais fraca do feiticeiro? O mago tem alguma diferença muito grande? Tem uma diferença absurda entre um bruxo e qualquer classe Ah sim, deixa eu ver, não sei Mas tem uma diferença absurda entre um bruxo e qualquer outra classe mágica Um bruxo tem dois spell slots, ou seja, ele pode usar duas magias Por isso que o que menos tem um pouco de feiticeiro E o feiticeiro dentre as classes mágicas é a melhor Entendi, entendi E... perfeito Marcelo, quando você criou o teu mago Você projetou ele pra fazer combates contra outras criaturas mágicas E você já disse que o teu mago é um personagem criado pra combate Pra um mago de combate né Essa foi a ideia né Um mago de guerra Isso Mas chegou a preparar, a pensar, a matemática? Ah, sinceramente não Mas preparei certas magias pra caso isso acontecesse Então hoje vai ter fogo contra o spell e muita emoção Fala Até mesmo magias que ainda não estou Perfeito, não tem problema Vamos lá gente, vamos pro combate Hoje a gente vai ter um combate de um feiticeiro Tá no nível 5 ou nível 6, Arquimenos? Tá no 6 O Arquimenos nível 6 contra o nosso mago Que já tá se desenvolvendo aí Kimon, do Marcelo, nível 5 Boa sorte jogadores, vamos ver lá Começando Iniciativa, fique à vontade Tirar a musiquinha de alegre Aqui é tudo ao vivo gente Então não Às vezes A ação é mais rápida do que A vontade aqui dos dados Vamos lá Opa, opa, opa O Arquimeno se deu mal no primeiro lance de combate Que o Que o Dizem que quando o mago pode O mago quando tem a vantagem do ataque Ele sempre Se sai bem A maioria das vezes Sim Vamos lá Vamos lá pro último combate da noite A maioria das vezes Sim Vamos lá Com certeza não vai dar Filha da mãe Ele tá em cima de uma plataforma É isso? Sim, mas a plataforma tem 30 cm Tá, dá muito Ok Ahn Arquimeno Armadura arcana Na verdade armadura arcana Não Volt fireball Você tem o CA normal é 13 Eu sei que ele tem diferença Meu CA normal É 12 Tem que tirar Manda bala Manda bala Bola de fogo Bola de fogo Agora eu quero ver A verdade ser Eu me lembro da época Que tinha 12 D6 Na terceira edição Muito bom Que bom Que bom Tem na Na chamas da cavalinha vermelha Muito bom Levou a metade Arquimeno Ou vai fazer alguma outra coisa Tomou 15 Porque ele tem resistência Explica pra nós Que a tua resistência É uma habilidade natural Do Tjalfin Né? É isso? Isso Resistência a fogo Todo dia a gente tem resistência Bola de fogo Beleza Vou ser o que menos Vai se movimentar Marcelo? Não Por enquanto fica aí mesmo Por enquanto É O que menos viu Que a coisa Pode não ser tão boa Pra ele Então ele se movimenta 9 metros 9 Daqui mais ou menos Ele tem E O que menos Casta escuridão Quantos metros É escuridão? 4 e meio Eu vou castar Imediatamente Na minha frente Ah tá Não Vai ser O teu personagem Não Não dessa vez Vou pegar esse aqui Já tem Deixa ele pequenininho Deixa um Oi? É porque eu não tô vendo Tá bom aqui Maestra e Arquimenos Perfeito É quadrado É quadrado a escuridão? Não Não Ela é redondinha Mais alguma ação Arquimenos Bom Depois de castar a escuridão Eu vou castar Cadê? Amaldiçoar nele como uma ação bônus Perfeito Cara O mago tem que ter uma listinha de magias De reaction De ação bônus E de padrão Tem que ter tudo anotadinho É Pode ir agora Essa porcaria faz o que? Toda vez que Quer explicar Que menos Já decorei Você Toda vez que eu te acertar Alguma magia Ataque Qualquer coisa Você toma um desejo Da nossa Ah tá O bruxaria Isso Seminário é magia do arqueiro Lá que é Assassino Acho que é assassino Ah É Não Isso é magia do arqueiro Rantesmar Ah E você Jota Eu não tô conseguindo ver Eu escolhi Tá Deixa eu ver qual Atributo Mas Faz mais Sim Tá vendo agora Possivelmente Destreza Destreza Você vai ter desvantagem Agora sim Desculpa Eu que não habilitei O char Tua vez Marcelo Que bom Não Marcelo É Como Eu vejo aquela escuridão Partindo Um pouco A ponta frente dele Eu vou tentar Lançar uma magia Mais ou menos No centro Do É impossível Você Mirar dentro da escuridão Você sabe disso Ah verdade Dentro da escuridão Não tem como É verdade Você pode mirar Só na barreira Da escuridão Tem que jogar como um todo Uma magia diária Talvez Mas não posso me meter Qual é a altura Da escuridão É quatro e meio Quatro metros e meio Também É uma bola Pra cima pra baixo Ainda sim Se eu fizer um ataque Vai ser com desvantagem Correto? Na verdade Na verdade Você não tá nem me enxergando Você não pode me fazer um ataque Você não tá me enxergando Mas ele pode atacar A escuridão Não pode É o que menos É Se for um tiro de arco Qualquer coisa aleatória Assim Ele pode atirar Ele atira cegas Você vai atirar cegas Daí você tem Seria a magia Seria a magia De ataque Deixa eu ver aqui Você fica com a vantagem De cobertura total Daí É o que menos É mais cinco Daí né E ele tem desvantagem Não, isso sim Mas esse é mais cinco Pra você E desvantagem pra ele É isso? É Fica bem ruim pra acertar Mais Desespero né Daquela Daquela escuridão Mas tem umas três Bolas de fogo Eu até poderia mandar Bola de fogo Mas ele tem resistência Esse lado Bom Eu ainda vou tentar Atacar Mesmo Tentando A vantagem Ele mais Ou melhor não Vou jogar Armadura Arcana Pra pelo menos Assim Se vier alguma coisa Eu não tenho Inteligência demais Pra isso Vai aumentar O teu acento A vitrine Coralha Correto? Isso Mais Mais Quatorze Vai pra quinze Né? Eu relie Alegre Eu relie Alegre A regra Aqui Luiz Pra ele poder Me alvejar Ele teria Que ter Um Visão De mim Ou seja Eu tenho Total cover Dentro da escuridão Ah é? Total cover Então? Total cover Mas se ele estivesse Dentro da escuridão Ele podia Atacar as cegas Não podia? Dentro da escuridão É É aquela coisa Do ataque a cegas Né? Que é totalmente perdida Tá entendi Total cover Mas a minha dúvida É Não no caso A pessoa não pode Atacar a escuridão A escuridão em si A bola Tipo uma bola de fogo Por exemplo Ela pode atirar Uma flecha Dentro da escuridão Né? Mas ela não pode Usar uma magia Que tem como alvo Um ponto Dentro da escuridão Entendi Mas se ela atirar Uma flecha Na escuridão A regra seria o que? Cinco pra você E ele jogar na desvantagem Seria isso? Ou não teria? Total cover Essa seria uma regra caseira Que faria sentido Né? Porque o cara tem Uma certa chance De acertar Mas a regra É que dentro da escuridão O cara não consegue Acertar nada E se fosse uma bola de fogo Que pegasse a área inteira Você sobraria O dano normal De um combate Né? Aí sim Porque no caso O cara não alvejou eu Ele alvejou um ponto Que ele tava vendo Perfeito Mas assim Continua Você já terminou Mais a relatação? Boa explicação Obrigado Sim Você Gabriel Sou eu? Tô com medo Mais cedo Não cara Eu só estou Esperando uma certa É Estudando o campo de batalha Sempre É sempre bom Beleza Beleza Isso vai dar muita merda Essa batalha Vai ser um cocô Mas ok Vamos lá Melhor que a de ninja Que ficaram colhendo Por 20 minutos Aqui pelo menos Vai acabar rápido Eu vou castar relâmpago Na sua direção Boa Ai Deus Você consegue me ver? Consigo Aqui menos tem visão de bruxo Ele consegue ver dentro de escuridão mágica Se não fosse isso Você não conseguiria ver Certo? Sim Perfeito Desde o nível 1 Ele tem Lembra que os demônios Castou aquilo Eu consegui ver os demônios Não eu lembro Mas eu quero Pra quem tá vendo o vídeo Se você não fosse um bruxo E um Tjalf A pessoa não consegue ver nada De dentro pra fora também É É É Teste de destreza Isso é Desvantagem Vamos lá É Destreza Qual é o CD dele? Deixa eu castar de novo Pra pegar o CD 15 Ah Já não passei Levou na cabeça 23 23 23 mais um 16 No motociclone Vai lá 16 de dono Mais alguma ação, Gabriel? Eu vou me mover dentro da escuridão Pra ali Pode ir Tua vez, Marcela Ah Ok Eu Kielnon Ele tomando aquele raio do nada Certinho, cara Acertou E cheio nele Ele olhando assim Tifre maldito Tifre maldito Usando de truques baratos Ah Uma verdadeira guerra É travada com explosões E é uma explosão que você vai ter Fireball A fonte da Fireball É bem no início da escuridão No topo Tá Que vai conseguir pegar embaixo É, Fireball tem mais jeito Da escuridão Também, mas Deixa eu ver o dado Um bom, um bom, um bom Ele casta Fireball Ele começa a preparar aquela Fireball Castando na direção do Aquimenos Só que ele não tem mínima noção De onde o Aquimenos tá E o Aquimenos dá aquele sorrisinho de lado E só fala pra ele Você ainda é jovem, Tiflin E a bola de fogo dele some Oh, 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 oh Que mágico No teu nível você tem contas Contas contra magia Mestre Mestre Gabriel Arquimenos Mestre Gabriel É Bruxo Dois spell slots Acabou o spell slot Terceiro nível Mas eu ainda tenho a coisa de feiticeiro Que transforma em spell slot Pois é, tem esse esqueminha, né? Tua vez Vai movimentar, Marcelo Aaaaaaah Killmon 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 Saco Ai ai É, a gente combate o bruxo não é simples Tem que se controlar Tem que ver o que vai fazer Ele vai parar aqui Ele vai parar aqui E só Bem, uns poucos Uns poucos metros Dessa, dessa saída Perfeito Perfeito, Gabriel Arquimenos Arquimenos Beleza Agora, o Arquimenos Vai tentar No caso Vai tentar começar a mexer com a mente O Arquimenos O Arquimenos consegue ver tudo o que está acontecendo na bola negra Se fosse um outro personagem Aham Tipo Humano Os dois estariam A cegas Isso é claro Para quem estiver vendo o vídeo O Arquimeno O Arquimeno já demorou muito Para começar a mexer com a mente Dos inimigos dele Ele olha para o rapaz E ele começa a soltar Um monte de palavras arcanas Que doem no ouvido dele Save de weirdo Não é uma coisa boa Como eu não acertei Um d6 Até no dano Os caras têm sorte Deus do mesmo Foi-se Caraca Foi-se Ai Doeu Maldito Escuridão mágica Maldito seja você As suas neguinas causou sua morte Tivem fraco Literalmente Gabriel Arquimenos Você já entrou com essa estratégia de combate? Com a Com a Com a Com a Escuridão? Então É que essa estratégia de combate Ela Exige Que Eu esteja longe dos meus parceiros O suficiente Para eles não serem afetados Pela escuridão também Entendi Bem colocado E Que que você achou? Por isso que normalmente eu não uso Porque A gente sempre teve combates muito curtos Não Certo Que que você achou do teu personagem contra o mago de nível 5? O nível de dificuldade Você achou que tá legal, tá build Tem que melhorar alguma coisa? Aquela coisa Eu acho que o Akimenos ele tá bem buildado Foi difícil buildar o Akimenos Mas Eu decidi Algumas magias e elas combinaram Porque o Akimenos o forte dele Nunca foi Eu nunca tinha pensado no Akimenos Pra ele ser tão Forte em batalha Ele É pra mexer com o psicológico inimigo Tanto que ele tem essas magias aí Que assustam Que faz o cara ver ilusão Só que quando você tá lutando contra um mago Esse tipo de magia É perigoso Porque eles são inteligentes Eles são sábios Eles conseguem fugir delas Diferente de lutar com uma criatura burra Boa Marcelo A tática melhora a escuridão A escuridão Marcelo O teu personagem O que que você achou contra Um feiticeiro Uma outra criatura mágica Um pouco mais forte que o teu? Você se perdeu em alguma coisa? É, certos Eu tô vendo aqui Contra efeitos Nesse caso Esqueci o nome certo da palavra A escuridão Não É Contra eu aí? Espera aí que eu vou procurar Que nome é da palavra Condições Contra certas condições É complicado jogar de De mago É, tem que conhecer bem Toda classe mágica tem essa, né? Começou o primeiro turno Sendo da classe mágica Ela consegue dar um grande dano Mas depois ela fica sempre À mercê Do campo de batalha E a parada da abjuração É A maior parte das coisas que eu tenho É contra ataque Não é contra save Até tem contra save Mas eu creio Que não funcionaria no aqui menos Que é proteção contra bem e mal Eu creio que não teria funcionado É Essa questão Então É, você mudou uma build Caraca, eu tinha pensado em um livro Não, mesmo assim Tá de parabéns Pela 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 Batalha Eu achei que você ia ganhar Mas eu tava torcendo por você Marcelo Gente, agradeço a participação dos jogadores Deixa seu curtir Tá aqui ó Inscreva nosso canal Dá uma curtidinha aqui embaixo Aqui do lado direito Vai aparecer vários vídeos Pra você tá curtindo Temos várias aventuras Pra todos os gostos Todos os tipos Terror Psicológico Romércio Gabriel Até visual propaganda Tua aventura Gabriel Propaganda da minha aventura É só você observar o Akimenos Quão negro o Akimenos Quão terrível ele é Assim são minhas aventuras Tá vendo o Kylnum Ele não morreu porque ele foi mais fraco que eu Ele morreu porque ele é meu jogador Ele tem medo Mestre Felipe Mestre Daniel Dá uma olhada no nosso canal Veja igual a aventura de circuito E me acompanhe Obrigado pessoal Obrigado internauta Jogadores Parabéns Até a próxima Se vê umas mesmas Tchau Tchau Tchau